Olá bonecos e bonecas aí de casa Bem-vindo ao nosso canal Mais uma brincadeira super divertida Ovos coloridos surpresa Vamos ver o que tem dentro? Um patassauro baby É o espinossauro baby Um patassauro baby Um patassauro baby É o anquilosauro baby É o brachiosauro baby Um patassauro 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 baby É o estegossauro baby! Foi super divertido descobrir o que tinha nos ovos surpresa, não é mesmo? Curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima brincadeira!